Eu agora penso na questão da equipa fundadora do E2, mas na altura aquilo não era a equipa fundadora. As coisas surgiram um bocadinho de peracaso. Na altura, no primeiro ano, surgiu uma oportunidade, por iniciativa até da própria Associação de Estudantes, de criar, de voltar a criar o Núcleo de Televisão. Fizemos algumas formações internas, alguns trabalhos internos, até que surgiu a oportunidade, na altura, a dois, decidiu abrir a sociedade civil e criar aqui um espaço dedicado às universidades. Eu lembro perfeitamente, na altura, o Dr. Vítor Macieira veio ter connosco, veio ter com esta equipa, com este núcleo e falou-nos dessa oportunidade e ficámos todos entusiasmados. O E2 é feito por pessoas e para as pessoas. E o melhor para mim do E2, e eu passei aqui várias fases, foi as amizades que ficaram, as amizades que foram construídas com o E2, para alunos de audiovisual e multimédia. Para alunos de jornalismo, eu digo, vocês têm mesmo que passar pelo E2, têm que passar pelo E2, têm que experimentar, têm que trabalhar com colegas de outras áreas, que isso é outra das mais-valias do E2 e de outras atividades extracurriculares que lá existem, que é a possibilidade de podermos conhecer outros colegas com quem não temos aulas, mas que nos encontramos diariamente nos corredores. E através do E2, assim como de outras atividades extracurriculares, nós podemos conhecer, conhecê-los, saber o que é que eles fazem e trocar experiências. O E2 não é só para quem gosta de estar à frente da televisão, mesmo um jornalista que diz, ah, eu não gosto de estar à frente da televisão, eu quero fazer só a rádio. Ok, queres fazer a rádio, mas vens experimentar, vens fazer uma porninha, vens experimentar fazer alguma coisa com o E2. Pois logo vês, porque às vezes as opiniões mudam, não é? E não há razão nenhuma para não experimentar. O E2 é um pouquinho um reflexo do espírito da ESC. Capacidade de trabalhar em grupo, capacidade de liderança também, em algumas situações, capacidade de trabalhar sob pressão, capacidade de trabalhar tudo o que é para ontem. Trouxe-nos aqui um jogo de cintura muito importante. Nós temos que mostrar as nossas capacidades e as nossas valências, não é? E tudo aquilo que eu aprendi no E2 ou com o E2, eu fiz questão depois de referir e isso ajuda muito. É um trabalho à séria. Isto parece que é um programa de diversidades, se calhar, mas é um programa à séria. É um programa que tem que estar disponível todas as semanas. Tem que se entregar o conteúdo a um canal. Por isso, é um trabalho à séria. Isto não é uma brincadeira. Nunca vimos o E2 como uma brincadeira sequer. Para nós foi sempre muito sério. Mas eu lembro que quando fizemos o programa 100, se calhar agora faria as coisas de forma diferente do que fizemos na altura, faria com certeza, mas no programa 100 foi a única vez. Nós tentávamos entregar o programa com muita antecedência e no programa 100 eu tinha a produtora delegada da RTP2 a dizer Hélio, tenho que entregar o programa, tenho que entregar o programa. O programa era emitido à quinta-feira e nós fomos entregar, ou viemos entregar a RTP, quinta-feira ao meio-dia ou à uma da tarde o programa. Foi um pedido especial, por favor. Depois a produtora delegada até me ligou e disse Olha, de facto, o programa está muito giro. Mas deu uma trabalhera desgraçada. Para que ele está refusado. Mas foi toda a gente a trabalhar. Para isso vim eu e outro colega a entregar a K7, por favor, aceitem. Porque já tínhamos passado o prazo de entrega há muito tempo. Eu costumo tirar, eu não consigo, não consigo, pessoalmente, para mim, o pior do E2 foi ter deixado o E2. Ter deixado, não me arrependo de nada, obviamente, mas faz parte, mas custou-me imenso, custou-me mais do que se calhar eu imaginava na altura. Custou-me muito deixar o E2 e aí acho que sim na altura. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.